Coloco em tuas mãos, Senhor Todas minhas fraquezas Humilde aos teus pés, meu Pai Quero me derramar Se possível também, Jesus Quero ser escravo teu Mas se não for possível, ó Deus Faz estar ao lado teu Arranca do meu peito, ó Deus A dor só me faz chorar Não deixa o inimigo meu Fazer meu mundo desabar Me mostre agora o teu poder, Senhor Estende a tua santa mão E aceite assim como eu estou Chorando, peço teu perdão Coloco em tuas mãos, Senhor Todas minhas fraquezas Humilde aos teus pés, meu Pai Quero me derramar Me mostre agora o teu poder, Senhor Estende a tua santa mão Me aceite assim como eu estou Chorando, peço teu perdão Me mostre agora o teu poder, Senhor Estende a tua santa mão Me aceite assim como eu estou Chorando, peço teu perdão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau